Muita gente me manda mensagem Bruno, por que os presets não funcionam nas minhas fotos? Muito simples Preset não é um botão mágico que você vai clicar E as suas fotos vão sair maravilhosas Você tem que entender o Lightroom Aplicar o preset e adaptar cada preset à sua fotografia Vamos lá Eu vou aplicar aqui um preset nessa foto É o making of de noiva E eu vou aplicar um preset chamado making of Apliquei, nossa, ficou uma bosta Ficou muito ruim Mas primeiro, antes de julgar o preset se ele é bom ou ruim Antes de trocar o preset Eu tenho que ver dois parâmetros Que é a temperatura e a exposição Vamos lá De cara dá pra ver que a foto ficou estourada Então o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir a exposição Vou deixar aqui em menos 0,23 E agora a temperatura Dá pra ver de cara que essa foto está muito avermelhada Então ela está muito quente O que é que eu vou fazer? Eu posso pegar esses contagotas E procurar uma área neutra Por exemplo, o vestido da noiva Cliquei E ele já me dá uma temperatura de cor bem mais interessante Vou diminuir mais um pouquinho aqui a exposição Então aqui em poucos cliques Eu saí dessa foto E cheguei nesse resultado Então não é só você aplicar o preset Você aplica o preset E adapta o preset à sua fotografia Cada fotografia tem sua particularidade E aí E aí